Mais uma vez o Colégio Master dá um show de aprovação em Medicina. Em 2012 foram 32 aprovados e em 2013 já são 55 aprovações. 87 aprovações até agora. Isso é resultado do exclusivo sistema de ensino COC e de um time de professores show de bola. E o primeiro colocado geral da UFMT é do Master. Matheus Almeida do terceiro ano. Alunos Master. Prontos para o presente. Preparados para o futuro. E o primeiro colocado geral da UFMT é do Master.